As luzes da cidade acesas Clareando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Do meu pensamento Saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez Então volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar De dor em um meu coração Saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar Nas esquinas em qualquer lugar Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar De dor em um meu coração Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Quantos dias conto as horas E não vejo a hora de chegar Pra ver você Pra ter você Pra te amar Te falar Do meu amor Quem vou ver Me entregar E sentir o seu calor Me perder E sonhar Até mesmo acordado Eu sonho com você Com seu olhar Com seu olhar Com seu andar Pra me enlouquecer É saudade demais Pra segurar Vem me abraçar Vem me beijar Vem pra ficar Vem me abraçar Vem me beijar Vem me abraçar Vem pra ficar Vem me abraçar Vem me abraçar Vem me abraçar Vem me abraçar Te falar do meu amor Quem vou ver me entregar E sentir o seu calor Me perder e sonhar Até mesmo acordado Eu sonho com você Com seu olhar, com seu andar A me enlouquecer É saudade demais pra segurar Vem me abraçar Vem me beijar Vem pra ficar Vem me abraçar Vem me beijar Vem pra ficar Vem me abraçar Vem me beijar Vem pra ficar Vem me abraçar Vem me beijar Vem pra ficar Vem me abraçar Vem me beijar Vem pra ficar Vem me abraçar Vem me abraçar Novo a solidão bateu Eu vou chorar O meu coração vazio Sem ninguém Sem ninguém Pra me amar Estou perdido Feito tantos Por aí Sem carinho Sem amor Sem rumo Certo Pra seguir Quero ter alguém Pra dividir O meu espaço Quero ter alguém Que me faça acreditar Que ainda existe um grande amor Que me traga meu sorriso Que o tempo apagou Que me faça acreditar Que ainda existe um grande amor Que me traga meu sorriso Que o tempo apagou Quero amor Quero amor Quero amar Quero amor Quero amar Quero amar Quero amar Eiers Amor Quero amar Quero ter alguém pra dividir o meu espaço Quero, cobro, um carinho, um abraço Quero ter alguém que me faça acreditar Que ainda existe um grande amor Que me traga meu sorriso que o tempo apagou Que me faça acreditar que ainda existe um grande amor Que me traga meu sorriso que o tempo apagou Quero amor, quero amar Quero amor, quero amar Quero ter alguém que me faça acreditar 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma